Quero que você pare, meu amigo, o que você está fazendo e olha aqui, ó, bem no fundo dos meus olhos. No momento de medo, incertezas por conta de tudo que está acontecendo, você pode estar aí precisando de dinheiro para reformar sua casa, deixar ela lindona do jeito que você sonhou, de repente, trocar o carro, ajudar um filho que ficou desempregado ou um neto, fazer aquela cirurgia urgente, fazer aquele implante nos dentes que custa caro e você vem adiando há um bom tempo. Essa notícia, meu amigo, que eu vou te dar, ela é maravilhosa, porque é para os aposentados, pensionistas do INSS, LOAS e BPC, que é aquela aposentadoria que você não recebe o décimo terceiro. Também é para você aposentado que não tem mais margem. Por isso, essa notícia é muito importante, porque se você ganha um salário mínimo, a Bonsim vai te emprestar até R$ 16.900,00. R$ 16.900,00, você não ouviu errado. Hoje, a Bonsim autorizou uma redução ainda maior na taxa de juros, que está com uma força-tarefa para atender as primeiras 300 pessoas que ligarem agora. Mas atenção, tem que ligar agora no 0800-591-0124 ou apontar a câmera aí do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. Você já vai falar direto pelo WhatsApp com a equipe da Bonsim. Lembrando que são só os 300 primeiros, hein, que entrarem em contato agora no 0800-591-0124. Que nessa época de crise, ter dinheiro na mão, meu amigo, é a nossa maior garantia. Tranquilidade, segurança para você e toda a sua família. Nunca se sabe o que vai acontecer, não é? E além disso, a taxa ficou menor ainda. O dinheiro que é seu, tem que estar no seu bolso. Como diz o ditado, quem chega primeiro, bebe água limpa. Então, corre, viu? São só os 300 primeiros que ligarem agora no 0800-591-0124. 0800-591-0124 ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. Já vai direto para o WhatsApp da Bonsim. Bonsim, você já sabe, sempre alegrando o seu dia. E a gente segue com o Tambaú da Gente Manhã dessa...